Trocar, né, passes, e aí o lance do gol no primeiro tempo, né, que foi um cruzamento ali que veio do Cauê pelo lado direito, já era ali pra ter aproveitado o lance ali, o Mateuzinho, ele acabou furando, mas quem marcou foi ali o Cadu, né, que tava ali no lugar certo, na hora certa, de primeira acabou fazendo um a zero.